Então, bora fechar a semana de olho no Bitcoin, depois desse dia extremamente turbulento com a fala do Jerome Powell. Mas agora que a poeira está baixando, a gente vai poder parar com calma, analisar e ver o que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin, galera. Que está aqui agora segurando na região dos 20.600 dólares, chegou a bater ali próximo dos 20.500. Eu vou mostrar porque essa região é extremamente importante e para mim é um bom sinal que o Bitcoin praticamente corrigiu a mesma coisa que a SP500, em torno de 5%. Então, mostra para mim, galera, apesar de todo o sentimento bearish o Bitcoin, a força vendedora não está tão forte assim e sobre isso eu quero falar também aqui no vídeo de hoje. Então, vamos dar uma olhada e não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreve se você não está inscrito, ative as notificações também para o YouTube avisar você e também participe do grupo Telegram, são mais de 9.000 pessoas. Também tem um canal de alertas aí também que vale a pena vocês acompanharem e se tiver novidade eu aviso para vocês aí, galera. Então, vamos dar uma olhada, semana bem corrida, galera. Tudo muda aqui, essas falas mudam bastante aqui, eu tenho que gerenciar todas as operações, tudo que está rodando e é realmente um dia complicado, tá? Peço desculpas para vocês, mas sempre que possível eu estou ali no Telegram dando um toque aí, né? Final de semana provavelmente eu vou ter muita coisa planejada aí, então provavelmente eu vou fazer conteúdos final de semana para compensar aí essas faltas nesses últimos dois dias aí, tá, galera? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, pessoal. Com essa fala do Jerome Powell, a SP500 corrigiu aí cerca de 5%, a gente teve uma queda bastante considerável, a gente foi testar essa região de Fibonacci aqui, que eu até estava de olho nessas regiões, né? A região de 50% aqui, testou a 50%, galera, e simplesmente despencou aqui fazendo pivôzinho de baixa, tá? Até mudar o tempo gráfico para a gente poder ver um pouquinho mais de clareza, eu gosto de usar o 4 horas aqui para a gente ter uma noção, tá? Estava acompanhando essas regiões, até comentei para vocês, galera, a região dos 4.200, que para mim é importante o SP500 conseguir ficar acima, né? E a gente não teve força para montar um suporte nessa região, tá? Fizemos esse pivô de baixa, tá? Então, para mim, aqui a SP500 agora, nessa situação aqui, galera, eu estou de olho, vou mostrar para vocês o alvo que eu tenho para a SP500 aqui agora, tá? Nesse pivô de baixa aqui agora, tá? Esse primeiro alvo aqui em Fibonacci, projeção, leva a SP500 para essa região aqui próxima dos 3.986, tá? Vamos botar 4.000 pontos aí para a SP500. A gente perdeu essa região, que é uma região extremamente importante, comentei para vocês que é um volume, bastante volume de negociação, tá? Então a SP500, na minha opinião, vai corrigir mais aí, tá, galera? Acredito que vai precificar bem mais aí esse potencial aumento da taxa de juros para 0,75, né? O 0,75 basis point aí, né? Para 15 de setembro. Então eu acho que isso aí já está sendo precificado aqui agora nesse momento, tá? Então se o Banco Central americano manter isso aí, né? Não aumentar para 1%, não fazer algo, né, muito, assim, fora do normal, acredito que o mercado vai estar precificando aqui agora, tá? E tudo saindo bem no dia 15 de setembro aí, dentro do planejado, acredito que o mercado pode dar uma respirada aí, tá? Mas agora, nesse momento, a situação, né, está complicada. Acho que a fala do Jerome Powell, na minha opinião, foi uma fala que ele falou que deveria ter falado, tá? Acho que não teve nenhuma ensabonetada, né, como o pessoal costuma falar. Eu acho que a fala foi, ele falou que deveria falar. Meu medo só era de começar um pouco a ensabuar as coisas, né, enfim. Isso me deixaria um pouco uma situação até, de certa forma, desconfortável. Porque, na minha opinião, galera, é isso aí. A inflação não mostra sinais aí de melhora. Eles vão ter que apertar a taxa de juros para conter isso aí, que foi uma promessa, inclusive, do Jerome Powell aí, tá? Então foi um dia importante para acompanhar aí, tá? Então, assim, na minha opinião, agora o mercado está precificando isso aí. No dia 15 de setembro, a gente vai ter, então, a cartada final aí e ver para onde a gente vai poder ir. Então, até o dia 15 de setembro, a gente vai estar indo numa região aí, né, um pouco, um pouco aí, um pouquinho assim, um pouquinho complicado aqui nessa região, tá, galera? Para mim, as pequenas do Bitcoin vão dar uma precificada. E daí, lá no dia 15 de setembro, as coisas tendem a melhorar, na minha opinião, tá? Acho que metade de setembro aí vai ser uma excelente oportunidade para a gente estar aí bem posicionado em Bitcoin, tá? Acho que o mercado vai dar uma boa respirada, é a minha expectativa depois dessa data, beleza? Enquanto isso, acho que a SP500 está aí com potencial grande de buscar essa região dos 4 mil pontos para baixo aí, tá? Muito próximo de buscar esse alvo. Falando sobre o Bitcoin, tá, agora, galera, tá? As coisas não parecem muito boas aqui no curto prazo, tá? A única questão aqui, o Bitcoin está segurando nessa região aqui dos 20.600 pontos, 20.600 dólares, né? Chegou a bater aqui, deixa eu até ver onde foi o fechamento desse, onde bateu aqui esse candle. Ele bateu aqui na região dos 20.533 aqui, pelo menos na Bitstamp, eu acho que eu ia olhar esse gráfico, tá? E essa região, essa região dos 20.500 é importante aqui, galera, eu comentei para vocês sobre isso, que é a região de 618 aqui, tá? Então, desse fundo, 17.600, topo, a gente pode ver que essa região aqui, ó, que Bitcoin está tentando segurar aqui, né? Os toros estão tentando segurar essa região importantíssima. Porque se a gente perder isso aqui, galera, começar a fechar a candle aqui abaixo, né? A coisa fica dramática, enfim. Então, muita gente aqui já está... Para mim, está mostrando que o Bitcoin está com dificuldade, assim, a força vendedora não está tão forte assim, tá, pessoal? A gente teve muita venda, assim, ninguém está interessado em vender Bitcoin tanto nessa região aí. Para mim, tem que vir um desastre muito grande a gente buscar a região lá dos 12 mil dólares, como nem o pessoal vem falando aí, tá? É possível? É muito possível, sim, tá? Mas, galera, eu não vou contar com isso. A gente está vendo que para o Bitcoin cair aí não está tão fácil como a gente viu nas outras bandeiras aqui que a gente teve, tá? Então, tem as bandeiras aqui que o Bitcoin caiu que nem uma manteiga aqui, simplesmente, né? Então, que agora já está um pouquinho mais difícil, tá? Mostra para mim que a força vendedora não está, assim, com tanta força assim, né? Então, essa região é importantíssima. Eu comentei para vocês também na última análise que essa faixa aí dos 20.600, a gente tinha pool de liquidação aqui também, tá? Então, mostrando para vocês aqui, o Bitcoin vai lá, exatamente, pega essa região aqui dos pools de liquidação. Eu comentei que essa região dos 20.600 é importantíssima. Pegou essa liquidez aqui agora, né, galera? E agora a pergunta que fica é, será que a gente vai mais para baixo? Esse é o ponto todo aqui, tá? Dessa, que a gente tem que avaliar. E olhando aqui essas regiões de hitmaps de liquidação, só para adiantar para vocês aqui, já estou nesse indicador. A gente tem aqui, ó, bastante, né, essa região aqui dos 19.300, aqui vou dar um zoom para a gente poder dar uma olhada melhor aqui, ó. Essa faixa aqui dos 19.300 tem bastante, né, o Hitmap de liquidação está mostrando aqui que tem o interesse de preço de buscar essa região aqui, tá, galera? Então, assim, existe a grande possibilidade de o preço buscar essa região, tá? Na minha opinião, tá? Obviamente, não posso afirmar para vocês que o preço vai exatamente ali, mas é grande chance de ele ali. Por que isso, tá, galera? Porque, assim, a gente tem aqui, ó, os indicadores de sentimento que estão, na minha opinião, aqui piorando, tá? A gente está vendo aqui agora, ó, nessa queda, a gente teve a queda aqui, as sardinhas, né, comprando aqui forte, né? A gente pode ver os servidores de sardinhas aqui subindo bem forte aqui, dá um zoom para a gente poder ver. Aqui o laranja é o das sardinhas, tá? E o azul aqui das baleias. Então, as sardinhas comprando aqui agora, nesse momento, né? A gente está vendo aqui bastante book de ordem, está bastante vendedor também, na minha opinião. Aqui tem bastante venda posicionada aqui nessa região dos 20.900, aqui até a região dos 21.000 dólares, tá? A gente está vendo também aqui o long short ratio aqui subindo, que está na casa aqui de agora de 2.2, com o open interest também subindo, né, galera? Então, essa é uma situação complicada aqui, né? Não gostei muito de ver como o sentimento se comportou aqui nessa região. A gente pode ver que está um book vendedor, na minha opinião. Agora até deu uma melhoradinha aqui, tá? Mas está bem crítico, está bem mais pesado aqui no 1%. Tá? Então, no curto prazo aqui me parece, as coisas não parecem muito boas aí para o Bitcoin, mas estamos tendo bastante suporte aqui nessa região dos 20.300, aqui bastante ordem de compra aqui nessa região, tá, galera? Mas, assim, honestamente falando para vocês, não está me parecendo muito, a coisa não está parecendo muito boa não. E, assim, existe grandes chances do Bitcoin buscar essa região 19.300, aí 19.000 dólares, tá, galera? E para mim, galera, eu falei para vocês, tá? Eu vou estar aqui fazendo compras nessas regiões, tá? Estou acumulando. A gente está muito próximo aí de ter uma definição. O mercado do dia 15 de setembro já vai ter, acho que, precificado tudo aí, tá? Então, eu acho que a gente vai estar, ainda mais se Bitcoin demorar para chegar ali, eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande a gente ir acumulando aí, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora. E, apesar de acreditar que o aumento de taxas de juros vai ser uma coisa que o Fed vai precisar fazer mais, eles estão aí numa situação complicada, né, galera? Já falei sobre isso para vocês, que isso impacta vários mercados lá, tá? Aumentar taxas de juros impacta muita coisa e eles já estão entrando numa exceção, na minha opinião, aí, tá? Acho que aumentar taxas de juros vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais fazer isso, tá, galera? Então, para mim, as coisas estão perto de um fim, tá? Então, por isso eu estou acumulando. É basicamente o que eu estou fazendo agora nesse momento. Eu sei que Bitcoin, nos próximos anos, não vai me desapontar. Muito diferente das altcoins, Ethereum, tá? Eu estou devendo para vocês o vídeo do Ethereum, mas eu não consigo parar para fazer isso aí. Eu tenho que simplesmente focar um pouco nisso para apontar esse vídeo, tá? Porque acho que tem coisas mais importantes aqui, as minhas operações e outras coisas aqui. E, para mim, o que me interessa mais é o Bitcoin, tá, galera? Você comprar Bitcoin, se você entender os fundamentos do Bitcoin, com certeza você vai fazer uma compra aí. E mesmo que a empresa corrija aí, vai corrigir para, sei lá, 16 mil dólares, enfim, que seja, você sabe que não importa. Por aí, o Bitcoin vai, em algum momento, voltar aí. A minha expectativa é ver o Bitcoin, testar de novo a máxima histórica. Pode ser que demore um tempo aí, mas é uma compra, tá? Que eu sei que ninguém vai tear de mim, vai estar lá na minha, né, guardado. E, com certeza, você não vai se desapontar aí, né? Ao contrário das altcoins, titcoins e Ethereum, que é algo bem cabuloso aí, tá, pessoal? Então, assim, Bitcoin, para mim, muito possível a gente pegar aqui essa região aí dos 19.300 aí, tá, galera? Olhando os indicadores aí e também os análises de sentimento e também esses indicadores aqui da High Block, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora, nesse momento aí, para o Bitcoin, né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Agora, pessoal, basicamente aí, ó, na minha opinião, tá, é buscar, nessa situação toda do, agora, do mercado aqui, é buscar a operação aí de short, né? É o que dá para fazer em paralelo aqui, né? Acumulando o Bitcoin, eu estou botando posição spot acumulando o Bitcoin e buscando no mercado futuros aí, né? Fazendo short para o Bitcoin, tá? Comentei para vocês aí nas últimas análises que eu estou fazendo isso, porque mercado futuros eu vou estar operando ali, eu tenho meus top, tá? É muito mais fácil de abrir minhas operações, enfim, eu gosto de operar futuros, tá? Mas a minha banca, eu estou posicionando mais aí Bitcoin, acumulando Bitcoin, essa é a minha estratégia, tá? E só lembrando vocês também, né? Vocês já sabem que a PrimeSBT está apoiando o meu canal, então, se você quiser aproveitar a promoção da PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, você pode criar sua conta e ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você operar na corretora, tá? Vale bastante a pena, dá uma olhadinha na PrimeSBT, faça o depósito, conhece, também tem copy trade lá bacana, eu tenho que fazer um vídeo para você sobre isso também, tá? Estou devendo vários vídeos aí, eu sei disso, corretora bacana que está apoiando o meu canal para fazer cada vez mais conteúdos aí, tá? Então, dê uma olhadinha aí, conheça a PrimeSBT, qualquer dificuldade, vocês tiverem com dúvidas da corretora, tá? Ou então, quer pegar o bônus, não sabe como fazer, pode mandar mensagem para mim que eu estou ajudando o pessoal individualmente, né? Se você for meu afiliado aí na PrimeSBT ou qualquer outra corretora, pode mandar mensagem para mim que eu tenho contato direto com o pessoal aí e posso ajudar vocês aí no que for necessário, tá, galera? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin aí, está basicamente buscando operações de short, vamos olhar aqui então, baixar por 4 horas, tá? Eu acho que essas regiões aqui que o Bitcoin, essas regiões se retestem desse canal aqui, ó, próxima região dos 21.100 aqui mais ou menos, pessoal, aí acho que se o Bitcoin voltar a testar essa região que tiver resistência, né, a gente pode buscar mais aí, abrir a operação de short, tá? Buscar abrir novas operações aí, tá? Eu acho que a possibilidade, a chance maior, na minha opinião, é do Bitcoin buscar essa região dos 19.300, que eu vou estar acumulando também aí, né? Eu já aviso para vocês e, para mim, a gente pode fazer armadilha bem parecida do que a gente viu ali lá em julho de 2021, tá, galera? A gente fazer aqui um falso rompimento desse fundo 17.600 aqui, tá? Então, basicamente, como o mercado funciona é assim, né? Você está... as pessoas estão comprando, estão perdendo dinheiro, perdendo dinheiro e chega um momento que a pessoa fala assim, tá, chega de perder, agora não vou mais, eu vou vender tudo e não quero saber mais esse negócio. Mas quando as pessoas desistirem, vender esses Bitcoins baratos aí, vai ser um momento que o mercado vai fazer elas perderem mais ainda, porque, na minha opinião, essa pernada maior que a gente vai ter aqui agora, nesse momento, na situação que a gente está no Bitcoin, pessoal, vai ser a pernada para cima aí, tá? Então, é um momento que a gente está acumulando e ter paciência, tá? Ter muita paciência e acreditar, entender os fundamentos aí do Bitcoin, que você vai estar fazendo aí, na minha opinião, um bom negócio, tá, pessoal? Então, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje, tá? No final de semana eu posso fazer alguns updates aí, agora, sexta-feira, vou dar uma descansada aqui, um dia bastante estressante. Às vezes é bom a gente também sair um pouco fora do gráfico aqui, pessoal, dar uma relaxada, tá? Não adianta. Amanhã eu vou dar uma olhada de novo aí, amanhã à tarde, nisso aqui, ver o que tem algo que dá para fazer. Tá, aqui também, ó, vamos... Aqui é bom também acompanhar o fechamento do dia, vai ser interessante também. A gente está fazendo aqui, inclusive, uma divergência bullish aqui, tá, no diário. Vou mostrar para vocês aqui sobre isso. Então, RSI aqui a gente pode ver no diário, fazendo aqui fundos ascendentes, enquanto o Price Action aqui fazendo fundos descendentes, tá? Então, também é um sinal interessante, tá bom, galera? Então, com essa questão da liquidez aí, a gente ter buscado essa liquidez na região dos 20.600 e a região de 68, é um ponto excelente para a gente estar fazendo compras aí, DCA, botando mais aí Bitcoin na nossa banca, tá? É o que eu estou fazendo. Obviamente, exposições à medida que o preço vai corrigindo essa minha estratégia aqui agora, nesse momento, tá? E buscar a operação de short, né? Então, aumentando Bitcoin na banca e buscando a operação de short para acumular dólares e poder comprar depois mais Bitcoin, tá bom, pessoal? É isso. É a vida de um Bitcoiner acumular mais Bitcoin e mais Bitcoin, porque vai valer a pena. Tá bom, galera? Então é isso. Qualquer novidade, volto aqui. Aviso para vocês no Telegram. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. Vou deixar também para vocês aqui o tutorial de como operar na PrimeSBT e também na Bybit. Dá uma olhadinha nas corretoras aí que você vai gostar. E a gente se vê aí muito em breve. Valeu, um abraço! E aí 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 E aí